Isso foi dembrando dentro de nós pagodes Se pervenceu até o céu E assim, eu não aguento mais De me Someone O vento é você, o vento é diferente, de futebol ficar, o vento é verdade Hum, 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 hum eu sou o resto, la vida não é toda É que eu não posso ficar com você, eu não posso ficar com você Deixe jogar ver se eu não quer comer hoje, não dá mais pra ver hoje E dá-lhe pra dançar com você, e não se chora E não se faz porque eu quero ver, e dá-lhe pra dançar com ela E não tem que ser o meu ser, ai-ai-ai, ai-ai-ai, ai-ai-ai-ai Acho que eu não tenho mais, e não tem que ser, ai-ai-ai-ai, ai-ai-ai-ai-ai